O Márcio da Salvação Pra mim, seu amigo, o sinal da traição Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina Olhando os simples mortais Das alturas fazem escritura E não me perguntam se é pouco ou demais É que lá em cima, lá na beira da piscina Olhando os simples mortais Das alturas fazem escritura E não me perguntam se é pouco ou demais Se eu não tivesse traído Morreria cercado de luz E o mundo hoje então não teria A marca sagrada da cruz E para provar quem me amava Pediu outro gesto de amor Pediu que o traísse com um beijo Que me aborre então a cruz Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina Olhando os simples mortais Das alturas fazem escritura E não me perguntam se é pouco ou demais É que lá em cima, lá na beira da piscina Olhando os simples mortais Das alturas fazem escritura E não me perguntam se é pouco ou demais É que lá em cima, lá na beira da piscina É que lá em cima, lá na beira da piscina Olhando os simples mortais Das alturas fazem escritura E não me perguntam se é pouco ou demais É que lá em cima, lá na beira da piscina É que lá em cima, lá na beira da piscina